Olá pessoal, beleza? Aqui é o Rodrigo Folter, mais conhecido como Folter por aí, e eu vou trazer uma notícia bem especial, a Dixiel, em parceria com a Drops de Jovens, vai estar acompanhando a GDC diretamente dos Estados Unidos, eu não, infelizmente, vou estar aqui no Brasil mesmo, mas a gente está preparando um conteúdo bem legal, a Erika Caramelo, ela vai estar lá nos Estados Unidos, ela foi uma das representantes, a Dixiel, uma das representantes do Brasil, na conferência, então é uma oportunidade muito legal, ela vai estar lá acompanhando, trazendo os vídeos, e eu vou estar aqui apresentando um pouquinho, no dia a dia, sobre o que está rolando na Game Developers Conference, que eu vou chamar de GDC, porque Game Developers Conference, meu Deus, mas espero que vocês gostem bastante, o que é exatamente a Game Developers Conference, né? Bom, vamos viajar um pouquinho no tempo e falar sobre ela, ela é um evento anual que acontece nos Estados Unidos desde 1988, o desenvolvedor de jogos Chris Crawford foi o fundador, né, o idealizador do evento, e o primeiro evento, inclusive, foi na casa dele, reuniu menos de 30 pessoas, e antes de se tornar um fenômeno global, hoje, hoje, grandes empresas como Intel, Microsoft, Google, todas elas trabalham nesse evento, trazem grandes novidades, os avanços que a indústria de jogos eletrônicos e a indústria de tecnologia, de uma forma geral, pode esperar, a partir do, né, depois do evento acabar. E a gente vai trazer com muito carinho alguns conteúdos, sempre trazendo um resumo do que aconteceu, do que rolou, com os recortes bem legais lá do evento, umas imagens bacanas do que rolou, dos principais apresentadores do dia, das principais novidades, das principais tecnologias. Beleza? Eu espero que vocês gostem bastante, e tamo junto!